Olá pessoal que curte o canal Em primeiro lugar pessoal, quero agradecer a Deus Agradeço a todos vocês que Estão sempre curtindo o nosso trabalho Sempre nos apoiando Assistindo os nossos vídeos Muito obrigado Quero convidar você também que não é inscrito no canal Para estar se inscrevendo no canal Para dar aquele apoio para a gente Fazer com que o canal venha a crescer A cada dia mais Se você se inscreveu Muito obrigado E pedi a você também que ative o sininho Para todos Para quando eu fizer um novo vídeo A notificação Do próximo vídeo chegar para você Muito obrigado Que Deus abençoe Pessoal, hoje eu vou estar fazendo aqui duas peças Já está bem adiantado Eu não estava gravando Eu falei, não vou gravar, mostrar aqui para os amigos Como que eu faço E depois eu vou estar apresentando para vocês O resultado final Dois cabos de baladeira aqui Que a gente está fazendo, não tem o nome ainda Depois eu vou colocar o nome neles Eu vou estar fazendo aqui Mostrando para vocês O formato vai ser mais ou menos assim E depois vocês vão ver como é que vai Ficar essas peças Então aqui eu vou colar mais uma camada Aqui Eu coloquei Madeira de roxinho Nesse aqui ACM E peroba rosa E aí fui repetindo Vou fazer o mesmo procedimento aqui Nesse aqui já foi outra madeira Que é o Pau Brasil Ou Moirapiranga Tem vários nomes nessa madeira ACM Peralba rosa Então Eu vou colar eles aqui E vou mostrando aqui para vocês Aqui Usa a cola mesmo instantânea Você pode usar A cola Epox Dá certo E pode usar também A cola instantânea Qualquer uma das duas Aí fica bom Só colocando camada Sobre camada E aí dá certo Então pessoal É basicamente isso aqui O que eu quero fazer Tá Ele vai ter meio que uma curvatura Aqui na parte de baixo Eu vou colar Depois eu mostro para vocês Aqui ó Como que vai ficar Aqui o resultado Mais para frente aí Deixa eu só prender aqui Colar direitinho Depois eu volto a mostrar Quando eu for fazer O novo processo aqui Tá bom Aí eu vou mostrando para vocês Atualizando aí Pronto pessoal Colei aqui ó Todos nós montando aqui Tirando aqui da forma Dos grampos Dos grampos Mostrar aqui ó Como é que eu deixei Vocês vão ver o resultado Parece que tem madeira Até demais né É lógico Tem que tirar bastante coisinha Aqui ainda Mas no final Fica muito bonito Olha só Colei aqui as madeiras O pedacinho que faltava Aqui ó Nos dois Agora eu vou levar lá Na lixadeira Vou lixar E volto aqui Mostrando para vocês Tá Mas é isso Então daqui a pouco Eu mostro Como ficou Não tem nem como Mostrar lá Porque sozinha Trabalhando aqui sozinha Teria que montar Um aparato lá Para poder Alguma coisa assim Um suporte Para estar filmando lá Na Em cada máquina Em breve Eu vou ver se eu consigo Fazer isso Eu preciso arrumar Pelo menos Uns seis suportes Aí no mínimo Tá Eu vou ver se eu consigo Comprar alguma coisa assim Para poder estar improvisando Para estar mostrando Para vocês Como que eu desbasto Aqui E as coisas assim Tá Mas vamos lá Enquanto não Não acontece isso Eu vou mostrando O que dá para mostrar aqui Tá bom Então eu vou lá lixar Pronto pessoal Lixei os dois Olha como é que está ficando Eu já tenho um cabo De baladeira Parecido com esse Mas esse aqui Vai ser um pouco Diferente Vai ter empunhadura Tudo direitinho Eu vou mostrar para vocês Como que vai ficar Beleza? Olha só Duas peças aqui Com as madeiras Muito bonita E Vocês vão ver o resultado No final aí Para quem é colecionador Peça diferenciada E muito boa também Pegada muito boa Pegada mais cheia Aqui Gosto demais Esses ganchos assim Porque quando você pega Aqui você sente O cabo De baladeira Você pode tirar da mão Pegar de novo Você não vai sentir Muita diferença Para quem quer Para tirar o alvo Uma peça Muito, muito boa Gosto demais Desse tipo de Baladeira Tá É isso aí Eu vou fazer para fita Nem fazer para Borracha tubo Também Tá Agora o que eu fiz aqui Eu deixei um pouquinho Mais grosso aqui Mais cheio também Para ver qual que fica melhor Eu vou Controlando ali Na hora de lixar Fazer o Todo procedimento Então espero que vocês gostem De mais essas peças E o resultado final Também É isso aí Olha só pessoal Deixei assim Por enquanto Já fiz os furos aqui Onde vai passar as borrachas Agora eu vou fazer Os fris Para onde vai amarrar A borracha fita É lógico Aqui vai ter Bastante coisa ainda Vou fazer bastante coisinha Vou ver se eu faço A empunhadura aqui Vou mostrando para vocês É todo o procedimento Tá bom Então quando finalizar Eu volto Mostra aí Vou fazer aqui Depois eu mostro Como que vai ficando Pronto pessoal Deixei assim Os dois Agora eu vou dar Uma lixada nele Preparar ali Para Estar recebendo O verniz A gente faz fazer Mais alguma coisa Que eu mostro Para vocês Depois que estiver pronto Ali Eu volto aqui Mostrar Como que ficou Fiz assim Deixei a curvatura Vou tirar um pouquinho Mais aqui Tá Deixar mais ou menos Assim Um pouco mais Arredondado aqui A parte de trás E é isso aí Espero que você Esteja gostando Aí tá Ficou assim Esse aqui ficou Um pouquinho mais grosso Foi intencionalmente Tá Deixei mais Diferença mínima Então Depois eu mostro O resultado Para vocês Quando eu finalizar Aqui Tá Eu já tenho Um nome Para esse cabo De baladeira Depois eu vou Estar colocando Aí Vai falar Depois No final Do vídeo Tá bom Então é isso aí Falou pessoal Então até daqui a pouco Pronto pessoal Ó Marrei aqui As borrachas Né Como falei Que ia amarrar Não mostrei Porque é ruim Pessoal Estar amarrando Aqui Eu tenho que estar Concentrado Aqui Às vezes não foca Direito E assim por diante Marrei aqui As borrachas Mostrar Para vocês Aqui Ó Como que ficou Pegada Desse gancho Aqui ó Eu chamo gancho Mas forquilha Ou cabo De baladeira Tá Muito Confortado Peça Muito top Mesmo Finalidade esportiva Né Tira o alvo Né Para campeonatos Essas coisas Assim Peça Bem bacana Para Se a pessoa Coleciona Colocar na sua Coleção Que é o cabo Distilling Moribondo Tá A gente colocou Esse nome É só Para dar Um nome Para peça Para quando Você procurar Que ele Comprar Com a gente É só Falar o nome Que a gente Vai saber Moribondo Esse aqui Eu fiz Na madeira Roxinha Hiperoba Rosa Vocês podem Ver Uma peça Muito Bonita E uns pedaços De ACM Também Olha só Peça bacana Pessoal Ficou Essa peça Olha só Deixa um comentário Aí pessoal Falando O que vocês acharam Dessa peça Aí Tá Se puder Deixar um comentário E se puder Divulgar Também Nas redes Sociais Eu agradeço Tá bom Pessoal Olha só Ficou Muito Muito bacana E quando eu for Enviar Pessoal Qualquer uma Dessas peças Aí a pessoa Pode estar pedindo Para mim Estar mandando Essas pecinhas Caso quiser Colocar a borracha Tudo Mas de qualquer forma Eu vou estar Mandando Junto aí Tá Olha só Beleza Espero que vocês Tenham gostado Aí pessoal Se gostou Não esquece Deixar o joinha Para nós Aí Tá pessoal E deixar um comentário Tá bom Esse aqui Eu fiz na madeira Do pau Brasil Com a peroba Rosa E o ACM Beleza Esse vai Com a fita Esse vai com a fita Quando for A pessoa Pode escolher Também É só Coloquei Aqui Para vocês Verem Que dá Para usar As duas Formas Tá bom Então Desde já Quero agradecer A todos vocês Que estão sempre Curtindo o meu trabalho Sempre curtindo Meus vídeos Sempre deixando Aquele apoio Para a gente Se puder Divulgar O meu trabalho Nas redes sociais De vocês No whatsapp Colocar Eu só tenho A agradecer Tá bom pessoal Me desculpa A gente vai falar Alguma coisa Não sai Não sei o que acontece Se está fazendo vídeo Meu nervosismo Na hora ali A gente quer falar Bastante coisa Mas parece que trava Você esquece de tudo Na hora né Mas desde já Quero agradecer A cada um de vocês Que estão sempre Curtindo meus vídeos Tá Por dar esse apoio Para a gente Muito obrigado A todos aí Tá bom pessoal Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo